E aí, seus zoados! Beleza? Meu, seguinte, seguinte... Alguém tá me gravando. Filma quem tá me gravando. Tem uma pessoa, lindo, maravilhoso. Vem pra cá, que ele tá aí de costas. Fala. O que você conseguiu? Nós arrumamos o carro do homem, filho. Em quantas horas? Três horas. Três horas. Ele não sabe, ele não sabe. Ele tá ali em cima. Ele não sabe, mas nós arrumamos o carro em três horas. Três horas? Onde que ele tá? Lá no estacionamento. Eu vou lá buscar. Mas eu não vou falar qualquer pra não perder a graça. Vocês vão ver junto com ele. Vamos nessa. O pai tá aqui meio ansioso. O cara conseguiu, mano. Ó, galera, ele tá lá atrás. Vambora. Falei pra vocês se eu arrumasse. Na moral pra mim, eu vou lá buscar o carro, hein. Esquece. É a ação que eu vou ter agora, junto. Pera, você não viu também? Você vai ver agora. Não, eu vou ver agora. É agora, mano. Ele tá lá dentro, distraído. Não, não é melhor você ficar lá. Não, é, eu não vou nem mostrar o carro. Só pega o carro. Entrando de frente ali, eu chamo ele e já era. Põe ele de costas, põe ele de costas pra não ver. Mano. Vem aí pra dentro. Não. Não, vem. Entra aqui dentro. Vem cá ali. Aliás, você vai ficar aqui no salão de roubo aqui, ó. Fica aqui. Eu tava tudo ali conversando. Aqui, encosta aqui. Ó, você vai ter que ficar aqui. Por quê? Se eu te contar um bagulho, você não vai acreditar. Por quê? Seu carro tá... Não, não, olha. Não, eu quero saber. Seu carro tá dentro daquela garagem, mano. Mentira. Te juro por Deus. Mentira. Nossa, ele já até piscou. Você não pode mais olhar. Nossa, eu nem percebi que era aquele ali. Caraca. Vai ter carro. Aquela branca? Não. Galera, ele tá... Não, não olha, não olha, por favor. Não olha. É de verdade? De verdade. Não olha. Não olha. Eu juro, sei que não tava dando pra ver daqui, mas... Não, pera, pera, pera. Daqui tá dando pra ver. Tiago. Não, é de verdade. Nossa, eu tô tremendo, viado, por você, mano. Eu tava ali fechando o celular e daqui a pouco eu fui... É, ele que me chamou. Falou, ti, pega a câmera dele, vamos gravar uma resenha aqui e tal, vamos começar o vídeo que já deu certo o carro. E como assim? Eu já consegui o carro dele três horas, viado? O cara conseguiu um bagulho em três horas? Não, é mentira. Negri, junto... Se você olhar agora, você já vai ver o carro. Porque tá escondido. Galera, eu nem vou dar zoom porque daqui tá dando pra ver o carro. A cor. A cor do carro, carai, viado. Não, mentira. Não. A cor do carro é muito louca. Você vai amar o carro. Você gostou daquela... Daquela de Rover cinza? Você curtiu? De verdade mesmo? Eu ia ficar com ela. Você ia? Uhum. E o que você pediu pra ele? Só com as comersivas. Ela não apachou, mano. Uma... Léo, eu vou ficar aqui com você que eu não quero desligar a câmera. Eu quero que seja de verdade. Eu quero... Nossa, viado. Eu não tô acreditando, mano. Caraca, molecada do céu. Vocês vão ver primeiro que ele... Sério? É sério? Ah, não. Mentira. Mentira. Ah, Thiago, não faz isso não. Meu Deus do céu. Vou olhar, mano. Meu Deus do céu. Olha aquilo ali, mano. Eu vou dar o zoom lá, molecada. Olha o carro novo do Léo. Não, olha. Não olha. Tá, seu pai e o TK dentro do carro agora, mano. Mentira, velho. Puta que pariu. Meu Deus do céu, moleque. Caraca do céu, mano. Olha aquilo ali, mano. Nossa. Aqui, pai. Não olha. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Só quero ver esse grama. Posso ver? Não. TK, a hora que você parar. É conversível mesmo? Parece que não é conversível. É sério, mano. É sério. É sério. É conversível ou não é conversível? Eu não posso ver. Pera de grama. Se abrir o terra até eu vou deixar você ver. Senão eu vou ter que parar o vídeo. É conversível ou não é conversível? Eu não sei. Léo. Mano, eu tô sem reação, mano. Viado do céu. Olha a frente desse carro. Negra. Vai, ó. Eu quero que abre. Vamos ver. Meu Deus do céu. Posso ver ou não? Mano, 3, 2, 1. Olha o teu carro novo, viado. Olha o teu carro novo. Ah, moleque do céu. Meu Deus do céu. TK do céu. Caraca, mano. Que beleza, mano. Olha o carro. 3 horas. Eu dei dois dias e o cara vai ver 3 horas, mano. Aqui eu arrumo, pai. Me dá a missão que eu vou desenrolar. Léo do céu. Entra dentro desse carro. Ah, olha isso aqui, pai. Caramba, mano. Não. Não, senta ali, pai. Senta. Léo. Ah, não. Não é esse carro, não. Mentira. Não, você não comprou um Land Rover conversível, não. Eu comprei o carro da pessoa sem saber se ele ia gostar. Eu falei, mãe, eu não custo do nada. Verdade mesmo, hein, mano. Mano, na moral. Fala pra eu falar, pra eu falar. Pior que eu fui e comprei o carro. Fui lá da pessoa, comprei o carro e não sabia se ele ia gostar. Fala. Valor? 200 e pouco. Não vou falar valor. É mais de 200. Nossa, mais de 200, mano. É um pouco a mais do que aquela ali que eu me mandei, ó. Na hora que eu vi a cor. Olha, eu fui ali com ele e eu não vi o carro na garagem lá no fundo. Na hora que piscou. Eu falei, não é. Não é possível. Eu achei que era essa daqui. A tela é bonita. Sério. Mais horas aqui. Ah, não. Tem cara, ó. De verdade, cara. Três horas. Leo, que seu carro novo? Ah, não, Leo. Olha aí. Olha o C aqui dentro, mano. Olha a câmera aí. Ah, mano. Rapaziada, vem o carro aqui, mano. Fala aí, comenta, velho. Vamos dar rolê, vamos dar rolê. Vamos, mano. Vai, entra aí. Vamos, vamos, tudo bem. Mano, só tem duas portas. É um tiro, mano. Ah, não tem duas portas. Não, viado. É esportivo. Nossa, mano. Na moral. Ah, entra por aí todo mundo. Eu não sei nem como entra. Nem eu. Ixi, não sabe não, viado. É, tem que colocar pra frente. Meu Deus do céu, velho. Olha que interna é essa aqui, velho. Nossa. Ô, 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 Leo. Ai, mais espaço aí nesse banco aqui, esse grama. Mano, na moral, eu nem sei. Primeiro rolê de conversa. Vai lá pra frente. Nossa, deixa eu ver. Eu não sei mexer muito ainda, gente. É que meu pé não tá cabendo aqui, Leo. Tão indo, desgrama? Não, ele é espaço. Achei, achei, ó. Achei, achei, achei. Não, dá pra me levar muito mais pra frente. Ah, deu? Ah, não. Ficou bom? Pode vir mais pra trás agora. Ficou top? Eu tô bom, eu tô bom. Gente, é todo mundo, mano. Só esse aqui, cara. É esse, mano. Como que... Com o cabelo pra fora. Como que você achou, mano? Pior que eu comprei o carro, falei, mano. Se ele não quiser, eu ponho pra vender. Vai ser ele não gostar da cor, não gostar do interno. Verdade. Eu ponho pra vender, mas eu comprei. Como que interna é essa, mano? É o Nardo, mano. Ninguém tem, mano. Ninguém, ninguém. Pode procurar alguém que tem um pagode aqui. Ninguém tem. Sério? De verdade? É exclusivo, mano. Porra... Mano, que... Essa configuração cinza com interior vermelho... Mano, olha isso aqui, velho. Só você tem, mano. Que que... Eu quero colocar tudo que tem pra colocar aqui nessa rádio aqui, mas... Tá com 32 mil esse carro? Tá zero. 32 mil km? 32 mil km. Eu nem tinha visto. Rapaziada, 32 mil km tá bem ali, ó. Eu já vou olhar direto a quilometragem. Pra mim, o importante é a quilometragem. Mano, eu vou tirar aqui o freio de mão, que eu não sei nem que tiro. Aí, ó. Ó a câmera de ré. Nossa! Essa câmera de ré parece a câmera que eu tô gravando aqui agora. Parece, velho. É uma série de ré. Meu Deus do céu, velho. Na moral... É o mesmo esquema da outra que você andou, eu acho, ó. Troca aqui. Não, é esse mesmo. É o mesmo esquema? É. Aqui, o freio de mão aqui. Deixa eu ver o cinto. Passa o cinto. O cinto é preto. Normal. Nossa, aqui não quer. Nossa, mano. Que bagulho louco, mano. Tem sido atrás. Ainda bem, né, pai? Tem que usar, porque dá pra... Meu amigo do céu. É, eu vou até fazer um story guardar esse story. É, guarda aí, Tim. Meu Deus. Ô, taca as quatro no carro. Tá? Não, não. Volta com quatro. Não dá nada. Pode ir. É, pode ir? Vamos testando. Vai, Thiagão. Daí de trás. É daqui, ó. Tem que ser daqui, ó. Meu Deus. Ha, 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 ha. Olha, olha, olha. Olha, olha. A face, viada. Nossa, eu... Oh, parece que eu tô pelado aqui, viado. Olha, mano. Parece que eu tô... Parece que eu tô... Olha, atrás é mais legal, mano. Parece que eu tô numa... Numa piscina, parece uma jacuzzi. Mano, você é louco. Ai, vai. É forte. É 2.0 turbo, TK? É sim. É, sim. Nossa. Vamos ver. Vou acelerar, hein? Vai, acelera. Vamos ver aí. Nossa! Nossa! O Renato vai doida, viado. Vai mesmo, mano. O Renato vai doida. A hora que o Renato vem... Eu não tenho amigo de seu. Ela é turco. Eu percebi, sabe por quê? Na hora que você pisa? Faz... Encheu a turbina. E eu vou... Mano, encheu a turbina, velho. Na moral. Eu vou falar pra você. Eu tô me sentindo... Sai daqui perto de casa do meu carro. Eu tô me sentindo muito estranho aqui atrás, mano. Você não tá me sentindo estranho? Mano, não. Sei lá, mano. Faz aquele carro de cinema só. Nossa, mano. Se eu for tirar o macaco de nariz agora, por exemplo. Todo mundo vê, mano. Todo mundo vê. Mano, eu não acredito que você achou esse carro, mano. Achei, velho. Achei. Você vai fazer mais pra ele sim pra mim, né? 200 e pouco, 200 e pouco, pouco. 200 e pouco, pouco. Pouco, pouco. Pouco, pouco, né? Pouco. 200 e pouco, pouco. Não muito, pouco. Tá. Tá bom. Mano, a moral, velho. Olha isso aqui, mano. Mano, é tipo... Olha isso aqui, velho. Não é impossível, mano. Era aí disso que eu tô falando. Eu queria que esse banco abaixasse um pouquinho mais pra baixo, mas depois... Tem baixo aqui, pô. Ah, sai daqui, tio. Tá maluco? Acabei de pegar o carro, doido. Tá maluco? Ele baixa aqui. Que é esse aí? Vixe-maria. Carro doido, velho. Mano, que carro louco, mano. Diferente, né? Não, mano. Eu nunca vi, nem tinha visto. Baixa aqui, viado, banco. Aqui do lado tem um botãozinho. De pra frente e pra trás, você põe pra baixo. Ah, tá. De pra frente e pra trás, você põe pra baixo. Ah, achei. Ah, baixou. Ihhh. Apertou aí pra você, tio? Ih, o quê? Tá de boa. Não, senão eu teria falado. Já caiu quatro pessoas. Mano, ó. Fico comendo com o meu tênis. Mano. Cara do céu, mano. Que carro é esse, velho? Que carro? É estouro, esquece. Não, mano. Eu vou dar aquela voltinha. Depois você vai falar o quê que tem dentro. Cinco centavos. Nossa, já veio com dinheiro. Eu vou fazer uma plaquinha pra deixar em mim. Não vou fazer não. Meu Deus. Nossa. Mano. Eu estou olhando a sua câmera. Mano. Os vlogs a partir de hoje. Pô, já pensou? Os vlogs. Os vlogs vai só ser assim, mano. Nossa, mano. Mano, que louco. Moleque do céu, velho. Nossa, eu quero dizer uma coisa. Você tá maluco. Parabéns, Leo. Parabéns, Tim. Sério mesmo, mano. O Vê. E o Renan, mano. Os caras vão pirar o boquinha. Eu fiquei imaginando. Tem o teu louco. Imaginando a cara do Renan. Cara do Renan. Cara do boquinha. O que você falou, pai? Cara de todo mundo. Olha o que eles vêem. Você é louco, Leo. Imagina a cara da mãe. Eles não vão falar nem muito de você, mas eles vão ter cara. Tá louco, mano. Vai, vai, vai. Todo mundo olha aí, então. Vai, vai, vai. Olha a foto, a foto. Ah, moleque. Que bravo, mano. Essa foto vai ser histórica, Tim. Vai ser histórica, Tim. Sério. Mano, eu quero ver a cara da minha mãe. Ô, moço. Você é a mãe? Moça? Você é a mãe? Esse carro é bonito? Esse carro é bonito? É. É, eu falei. Mano, toda mãe vai gostar, velho. Mano, que loucura. Yahoo! Que louco, mano. Mano, de verdade, velho. Muito bom. É. Eu venho do carro todo dia, mas com resenha assim, meu. Só vocês, meu. É. Todo dia eu venho do carro. Todo dia, todo dia. Mas com resenha assim. É, é. Mano, na moral, eu amo o que eu faço, mano. Eu falo pra você, o Toguro fala no Instagram dele, que eu acompanho ele, ele fala assim, Trabalhe, sempre trabalhe. Ó, TK, eu não sei se você sobe e der assim. É. Mas a minha é, e eu espero que a de vocês também. Trabalhe com o que você goste e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Exatamente. Mano, é isso, velho. Eu venho trampar e é como se tivesse passear, porque eu gosto do que eu faço. Mano, trabalhe com o que você goste e você nunca mais vai trabalhar na sua vida, velho. E aí, na moral, eu vou colocar esse carro de ré. Segura aí. Meu Deus do céu. Mano. Vai pôr de ré o carro aqui. Vou, vou, vou. Ele ainda não caiu. Será, Beto? Você já vai conseguir pôr de ré? Oi, irmão. Então vai. E aí, Tiago, consegue pôr de ré? Estou vendo aqui os bagulhos. Parece a rua da Serra da Bagunça. Serra da Bragança. Bagunça. Camerazinha. Mano, na moral, velho. Que carro louco, mano. É tipo, o cara vem tatuando a pé, entendeu? Eu fico imaginando um animal. Oi, ele é alto, hein? Nem pegou a frente. É. Não, dá pra ir no mercado de boa. Dá pra fazer tudo. Estação é fácil. Yahoo! Olha a ré do bagulho. Nossa, a ré, mano. Você não precisa nem olhar no retrovisor. Só dentro do meio. Só como eu sou acostumado na retrovisor. Meu Deus do céu. Vamos ver se é a pita quando vai bater? Ah, eu acho que eu desliguei o... Desliguei o... Segurou, segurou. Pra não ficar... Vou parar de andar. Aqui, ó. Desliguei aqui pra não ficar enchendo o saco. Agora tá ligado. Entendeu? Sensor. Depois eu quero que você me explique um pouco mais sobre o carro, mano. Ó. Aqui, ó. Tá desligado. E como volta o teto? Quero ver o teto. Aqui, ó. Aperta o botãozinho aqui, ó. Isso aqui? Pra cima. Puxa pra cima. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Nossa. Meu Deus. Meu. Olha lá, olha lá. Parece que você veio bater na cabeça, né? Ai. Abaixei. Olha aqui. Eu tô aqui embaixo. Mano. Como era aquela primeira Evoque. Isso. De boa. Dá pra ir no mercado de boa aqui. É mesmo. Nossa, mas a internet é vermelha. Meu Deus do céu. Ah, velho. Na moral... É o carro real. Que carro louco, mano. Você tá maluco. Eu não sei se eu vou bater ali. Não quer nem bater. Sim. Chega aqui. Aí, ele até ajudou eu aqui porque não quero bater aqui no outro carro. Tiago, tá preso aí? Eu não sei como tu se solta, mano. Aqui, ó. Rapaz, é apertadinho ali. Isso. É? É. É igual o Camaro, viado. Ah, entendi. Rapaziada, que carro nervoso, mano. Velho, o Tiago. Mano, será? Eu tô feliz por você, mano. É esse? Meu Deus do céu, mano. Pai, é esse? É esse, mano. Eu comecei a mexer no banco. Olha o que o banco faz, mano. Ele começa a andar sozinho, ó. Aí você tem que parar. Tiago, não é igual o Camaro. Olha aqui, que louco. Pra você sair, ó. Pra você sair, é só apertar pra frente. Eu mesmo nisso aqui. Você consegue colocar pra frente pra você ter espaço pra sair. Tiago, mano. Mano. Porra, porra. É catacombo de braço, esquece. Viu? Como? Por isso que é a loja mais famosa do Brasil. Não tem. Parece que você fez uma ligação aquela hora que você saiu. Mano, foi menos de três horas. A gente coloca a equipe que já vai cinco vendedores a milhão ligando pra todo mundo atrás do carro. Mano, foi menos de três horas. Deu três horas. Porque até chegar o carro e buscar de guincho chegar, demorou três horas. Mas foi menos de três horas. Pai. Sai daí, ô gramadinho. Não. Caramba, mano. Olha com outra pessoa dentro. Você percebeu uma, Luiz? Hã? Tem, mano. Tiago. Meu céu, velho. É ele, mano. Nossa. Eu não consigo nem passar. Deixa aqui uma firma que a porta tá abrindo. É, é. É verdade. Ó, abre aí, hein? Abre aí, abre aí. Tem que apertar aqui, ó. Ó, mas vou falar real. Vai fazer igual os vídeos do Renato. Tem vlog de uma hora. É do outro lado, Zé Ruela. Você tá fechando. Eee, você se fechou tudo. Nossa, fechou o filme nervoso que tem nela. Tá abrindo, tá abrindo. Mano, que louca, velho. Eu tenho que esperar a fechar a boca. Ó, fechou. Ih, mano, que da hora isso aqui, mano. Eu acho muito da hora esse negócio. Eu acho muito da hora esse negócio. O que você acha que a mãe vai achar? Não, mano. A mãe. O jeito que a mãe é, ela, tipo, vai... Tem que acreditar, legal. Não vai acreditar, né? Eu também acho que não, mano. Tiago. Que bagulho louco, mano. Eu não tinha achado isso aqui, cara. Nunca na minha vida achei que ia ver um carro desse de perto. Eu também não, mano. Para o que você fala. Tipo assim, ó. A V4. É bonita? Foi muito botada? É. Mas velho, é muito cara. E olha o conversivão aqui, mano. Para quatro pessoas. Olha o que você falou. Eu achei que não ia conseguir, sabia? Esse carro? Eu também não. Eu não sabia o que eu pensei. Eu pensei que ele ia conseguir. Sabe o que eu pensei que ele ia conseguir? Eu pensei que até que ele ia conseguir esse carro na segunda. E a gente tinha que adiar a volta. Tipo, ficar aqui até ele encontrar. Eu não sei se você já quis que o outro. Esses carros aqui tem uns que custam tipo 300. 300. É muita grana. É. Isso ainda tá no 200 e pouquinho ali. Com valor intermediário, né? Comparando. 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 Zero, mano. Zero. Zero, mano. Ela é um pouco a mais essa aqui. Bom, na moral. Agora eu vou falar com vocês. Mano, é muito, muito nervoso, mano. De verdade. O barato é fera. De verdade. Vocês foram atrás de carro. Misericórdia, mano. É Range Rover que fala? Isso. Range Rover, Range Rover Evoque. Range Rover? Range Rover é a marca. É a marca. Range Rover é o modelo. Ou seja, você tá com o mais top da Range Rover. É? É? Depois tem a velar. Mas aí já é outro nível. Já. É outro bagunça. Mano, esse aqui é o mais top da categoria Range Rover. Não sei, mano. Mano, conheço o carro agora igual vocês. Vou estudar mais sobre o carro. Mano, olha. Vem rabicho. É verdade. Nossa. Vou colocar no jet ski aqui. Que verdade. Olha essa tub. Levei meu jet ski pra Porto Rico. Nossa. Eu vou comprar um jet também, rapaziada. Nossa. Mano. Meu Deus do céu, mano. Ele é muito bonito, né? Ele é, mano. Mano, eu acho que... Olha isso aqui na câmera. Eu acho que merece um videoclipe. É, mano. Na moral. Rapaziada. Em 3, 2, 1. Um mega videoclipe desse novo meu carro. Que ainda não é meu, mas... Vai ser meu. É seu, Pô. É seu. Eu não sei, mano. É meu? Essa parca aqui. Mano. 3, 2, 1. Um mega videoclipe. Rapaziada. E meu? Tchau, tchau. Tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? É rapaziada, esse aqui é um mega videoclipe do meu carro Mano, com certeza vai ter mais assim que eu chegar em Londrina pra mostrar pros meus amigos Até porque eu acho que eu vou ficar com esse carro, mano Só vou ver se esse carro aqui é realmente o meu carro É agora, mano Tipo assim, eu fiz um clipe pra vocês porque eu acho que vai ser Pai, é agora, mano Esse carro ainda, rapaziada Eles trouxeram pra mim ver O TK já pagou ele E tipo assim, todo mundo fez um suspense enorme Porque ele sabia que ia gostar do carro Realmente eu gostei Mano, ele ia ficar com aquele ali, aquele cinza Mano, pai, o que você achou, pai? Eu trouxe você por isso Porque eu vou comprar outro carro Eu vou comprar Pai, é esse aqui, pai Eu gostei muito desse, meu Pai Sabe por quê? O estilo, o banco, a cor do carro Conversível E o outro é lindo Ah, mano, sabe quando você fica... Pai, eu sei que aquela... Existem paixões, irmã Sabe quando você olha e você tem uma... Um negócio que só... Só com aquela primeira impressão que você tem, sabe? Tipo assim, pai, eu sei o que você tá querendo dizer Tipo assim, aquele carro, rapaziada, que eu queria pegar Ele é mais barato Um pouco mais barato Porque é cento e poucos Esse aqui é duzentos e poucos Só que eu tenho dinheiro desses duzentos e poucos Para dar nesse carro, mano Eu amei Esse aqui, eu sei que é muito lindo Azul, conversível, esportivão Só que esse aqui é trezentos e muitos Tipo, é... Não dá, mano Esse aqui, rapaziada do céu Que sonho, mano É um sonho, mano É um sonho porque... Mano, uma evoque Evoque camara na garagem Tipo, já pensou, mano? Já parou de pensar nisso aqui? Seu servetinho Vou colocar o servetinho Já pensou colocar o servetinho do lado do Maivoco no Camaro? Mano, é sonho, mano O servetinho é mais fera, o servetinho Eu também, mano O servetinho é só resenha Só resenha, só risada É muito risada Thiaguinho, mano Fez o clipe? Fiz, mano Fala de ficando faz o clipe que o carro já é seu Eu vou querer assistir esse vídeo, mano Eu também Esse cara... Vamos lá em cima na sala do duzentos e poucos? Vamos lá em cima? Esse pouco vai virar muito Não, não Tô brincando, tô brincando Tudo que eu falei eu cumpri Gente Pagulho louco, mano Pagulho louco Vamos dar o rolê com ele De novo? Amanhã Vamos Estrear? É Não, mas eu tenho que ver Eu vou comprar o carro Ah, vai dar certo Vamos lá ver? Ele até vendeu o Golf Não, vendeu o Golf Não, porque o Golf já tinha comprado O Golf já era meu Rapaz, o cara vendeu o Golf mesmo de três horas Com o carro Mola de roubo O Camada vendeu meu carro já Que não é meu mais Era dele Agora já vendeu Sabe o que é legal você tá aqui? Vocês são testemunhas Tudo que eu posto é verdade É, mano Estou estourado, mano Sério, eu vi a história Sabe como ele vendeu o Golf? Na mesma rapidez que ele achou esse carro, mano Foi na mesma rapidez mesmo Foi isso mesmo, foi bom Ah, eu esqueci o meu tripé lá Eu tiro o tripé pra fazer videoclip pra vocês Vamos lá, nossa linha Bora Vamos lá Vê se você vai gostar dos bancos É, tomara que o banco aprova Meu Deus Deixa eu ver se você aguenta, cara Duzentos e pouco quanto? Duzentos e pouco, pouquinho, pô Pouco pode ser de mil a novecentos e novecentos e novecentos e novecentos Tá maluco? Mano, assim que ele fala os duzentos e pouco Eu falo pra vocês Vamos ver se é pouco ou não é Eu jogo linha pro TK também Vai querer falar agora ou vai falar depois? Vai falar? Vamos ver Vai falar agora ou vai falar depois? Fala pra mim, fala pra lá Fala, fala Eu sei que você vai falar qual é o meu pai Duzentos e trinta e nove e novecentos Duzentos e trinta e nove e novecentos Certo? Duzentos e trinta e nove e novecentos Duzentos e poucos Se fosse mais 250 seria muito Exatamente É meu ou não é? É, tem que fazer o seguinte, ó Vamos aí Se bater um milhão Vou te dar o documento do carro Você não vai gastar com o documento do carro O quê? Fechou? Agora você tem que falar com o pessoal aí, mano Mano Pera aí Faz o seguinte, rapaziada Vou conversar com o TK Vou ver se aprovar Tudo que eu quero que eu aprove Que, mano, o carro é lindo Mano Olha aquele carro ali, mano Eu quero ele Mano, dá? Você sabe que dá Eu acho que dá Eu sei que dá Eu sei que vocês aí sabem que dá Só que Vamos ver se dá Então guarda um pouquinho Só um minutinho A gente vai conversar Aquele papo Aquele papo de De papelada chata do caralho Que vocês não... Calculador Que marido Tá maluco Mano, só um minuto E a gente já volta Aí, ó Tô mais feliz E ele é um pouco mais triste Mas na ideia bateu Qual o valor que você fechou pra mim? O homem aqui Pra negócio ele é duro, hein? Eu sou bom? 235, vai 235 Tirei praticamente 5 mil reais O valor do carro Isso, mano Ele pagou no Golf GTI Bem já Que ele queria dar um pouco mais Eu falei, não Vou comprar aí Vou vender aí Você vai comprar bem E agora acabou de tirar 5 barão E negócio fechado Fechou, agora fechou Negócio fechado O carro é meu Mano, eu vou chegar lá embaixo Gritando o carro é meu E agora, gente Eu quero que vocês me ajudem Vocês aí agora Para o que você tá fazendo Abre outra aba Não fecha o vídeo, tá? Abre outra aba Segue o Tekar Mano, primeiro link Na descrição do vídeo Segue ele Ele tá com 900 970 mil seguidores 970 Isso, mano Tá aparecendo, ó O Insta dele aqui do lado Pra vocês É esse aqui Mano, segue ele Ele é verificado E ele quer ter 1 milhão 1 milhão de seguidores E eu vou conseguir você fazer isso Porque, mano Meus fãs Eu sei que os meus fãs Eles fazem tudo por mim É fiel, mano Os caras é brabo, tá ligado? Você falou que você vende carro Mais de 1 por dia Eu tô falando que o meu público é fiel, mano Então eu quero só ver, mano Mano, rapaziada Segue ele, ó No primeiro link na descrição Mano, primeiro link Você não vai fazer mais nada Desce um pouquinho Clique no primeiro link E segue o Tekar, mano Eu vou Eu quero cumprir Do que eu tô falando aqui com ele Porque ele cumpriu O que ele falou comigo Falou que ia arranjar o carro Em 2 dias E ele conseguiu em 3 horas Meu parceiro 3 horas E eu quero falar pro meu público Que, mano, meu público é foda Eles vão fazer isso Mas vai seguir em peso Quero ver lá, mano Já tá quase batendo 1 milhão Pecazão Quero gritar Quero gritar Pro povo lá embaixo O carro é meu, mano É agora Eu vou gritar agora Cadê o... Deixa eu triper lá embaixo Deixei, né Mano, eu quero gritar Que carro é meu, mano Tá maluco Mano, na moral Ô, pai Ô Cadê meu pai? Mano, eu acho que demorei pra caramba Pra conversar com o mercado Ele arrancou 5 mil, Arão, tá? Ihuu Cadê? Ô, pai? Ô, Thiago Mano, esse carro é meu, caralho Ihuu Cadê? Cadê meu pai? Ô Deixa eu falar Deixa eu falar Abre aí, abre aí Não, não, não Deixa eu falar Deixa eu falar Pelo amor de Deus Pera aí Para o seu vídeo, tio Eu não quero dar spoiler, mano Pelo amor de Deus Por quê? O carro é meu, mano Nossa Comprei, pai O que você tá fazendo? Não, não, não Eu já demonstrei seu carro Não, não, não Não, não Mano, você tá lá dentro Ele tá falando comigo Sobre o carro Olha o que eu peguei o carro dele É uma emoção Olha o que? Olha o que? Olha o que? Fala que eu peguei o carro dele Então vamos lá Tá louco? Você tá pegando o carro dele? Eu sei andar Mano, é difícil Eu já andei, ó Pra cá Você vai de ré ou de frente? Eu vou de ré Pra cá Aí depois coloca pra frente Vai lá Os caras pegaram o carro do TK, mano R8 O TK tava conversando comigo lá em cima, mano Mano, os caras pegaram o carro do TK, mano Olha lá, olha lá Olha lá, mano Nossa Ô TK, deixa eu falar uma coisa pra você Os caras pegaram o seu carro, mano Meu pai e Thiago Fui falar pra eles que eu comprei o seu carro Eles pegaram o seu caderno numa volta Não, velho, mas eles sabem de aquele carro lá, mano Não sei, Thiago, meio braço Não, nem brinca Sério? Não, mentira Sério? Olha lá Eu fui falar que eu peguei o carro Olha lá Ele tá gravando o vídeo Eu acho que é isso aí Quem que deu a chave pra ele, mano? Sei lá, os caras ali Mano, só Eu não tô nem aí com seu carro Eu tô nem aí com seu carro Quero saber do meu, parceiro Mano Esse carro aqui É meu É meu É meu carro, mano Handy Rover, mano Quem diria, mano Quem diria Pode ter carro Vai pegar o meu carro Você deixou o cara pegar o meu carro, mano Pô, mano Os caras tudo quer dar a volta Você quer deixar? Um dia, meu Os caras sabem dar o que é esse carro não, pô Mano, esse carro aqui é o meu Caralho Pô, mano Mãe Conseguimos Tá porra, rapaziada Entramos um carro Você tá maluco, mano É, metade da felicidade, tá ligado? De verdade, mano Mano Falar uma coisa pra vocês Não foi fácil Nunca foi Sempre trabalhei demais E Deus vem sempre abençoando Meus amigos Sempre brincando E sempre trabalhando também Mano Porra, velho Uma evoke Conversível Que eu não sei nem como tá sendo a imagem pra vocês aí Eu quero até ver esse vídeo depois Puta que pariu, mano Olha que carro Marvoso Ai, meu Deus do céu Você é maravilhoso comigo, meu Deus Você é muito bom Você tá maluco, velho Não faço ideia, mano A ficha não caiu ainda O carro acabou de chegar, velho Acabou de chegar, mano Ai, meu Deus Tá maluco, mano Gente do céu Gente do céu, mano Tamanho desse carro Eu vou viajar com ele pra Londrina, mano Meu pai Thiago vai comigo Nesse carro A gente vai levar ele pra casa Porra, mano Não tô acreditando, velho Obrigado a todo mundo, tá Vocês são foda, mano Vocês Vocês São demais pra mim Eu não sei como vocês gostam tanto de mim Às vezes eu paro e penso na hora de eu dormir, tá ligado Mano, eu só sou igual vocês, mano Eu sou um menino Que gosta de jogar bola Solta pipa Joga free fire Tem amigos Só gravo meu dia a dia, mano Como você pode gostar desse cara tonto aqui igual eu Você tá maluco, velho É muito louco Mano, olha isso aqui, velho Eu quero que todo mundo aí Que tenha um sonho, mano Possa realizar ele, sabe Todo mundo de verdade Mano, vocês vão conseguir Tudo que vocês quiserem Vocês vão conseguir Trabalhe e nunca Nunca desacredite, tá ligado Mano, na hora que eu Falei pra muita gente Que eu ia estar aqui hoje Pra comprar carro Aqui na ATK Ninguém me acreditou Ninguém nem quase deu bola, tá ligado Mas eu não tô falando dos meus amigos não Meus amigos me incentivaram Tô falando de pessoas que tipo assim Nas antigas até Sempre desacreditou E mano, pra essas pessoas Você não precisa falar nada É só chegar de nave nova e falar Mano, eu trabalhei e consegui Mas é isso, mano Você tem que dar valor mesmo Na sua família Nos seus amigos Igual eu faço E sempre faz seu trampo, tá ligado Nunca tenta atrasar o lado de ninguém Porque você vai estar se atrasando A pessoa não tá nem aí Só faz o seu Igual eu faço Igual todos os meus amigos fazem E a gente vem realizando sonho a cada dia Eu quero agradecer a Deus De verdade Por mais uma conquista E velho Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Espero muito que você tenha gostado Eu vou andar mais com o carro Vou Mano, gravar Esse é meu carro novo Realmente Com mega videoclipzão Andando na estrada e tudo mais Hoje eu comprei meu carro novo Porra, mano Comprei, mano Obrigado, meu Deus E esse vídeo vai deixando por aqui Em 3, 2, 1 Obrigado, mano De verdade Muito obrigado a todo mundo Amo vocês, rapaziada E depois eu vou gravar um vídeo Da reação do Thiago Mesmo andando comigo Meu pai, minha mãe Todo mundo Vai ter vídeo de tudo, tá, gente? Não se preocupe Agora é meu Posso fazer o que eu quiser Obrigado Tchau Olha quem chegou aqui Parabéns, mano Parabéns, mano Parabéns, mano Parabéns, mano Duas sensações ao mesmo tempo Duas sensações ao mesmo tempo, mano Tô realizado Você tá realizado